Olá pessoal, eu sou o chefe e confeiteiro Cleisson Sesconeto e hoje eu tô aqui junto com o Grau Profissionalizante para fazer uma receita sensacional de panetone. Vamos começar com a nossa primeira etapa que é a esponja. A esponja é a ativação do nosso fermento biológico. Para isso nós vamos precisar de 100 gramas de água morna em temperatura de mamadeira de bebê. 100 gramas de trigo, pode ser o trigo que você utiliza na sua casa. E 10 gramas de fermento biológico seco é aquilo que a gente conta para fazer pão, tá certo? Vamos fazer o seguinte, juntar o trigo com o nosso fermento biológico. Misturamos o trigo com o nosso fermento biológico. Assim que misturados, vamos verter a água no nosso trigo e mexer. Aqui nós vamos formar essa massinha. Agora nós vamos cobrir com pano, com plástico filme ou com plástico que não fique em contato para que essa esponja dobre de tamanho e ative o nosso fermento para assim a gente seguir para a próxima etapa da nossa massa. Cobrimos a nossa esponja com plástico filme ou com pano, tá certo? E agora nós vamos esperar essa esponja dobrar de tamanho. Você vai ver que ela vai ficar cheia de poros de ar, tá? E assim ela vai estar perfeita para a gente utilizar na nossa massa de panetone. Agora no nosso segundo passo para o nosso panetone, vamos começar o processo da nossa massa, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui 400 gramas de trigo. Vamos peneirar, tá? Por que que a gente peneira os nossos secos? Para a gente conseguir ter uma massa sem grumos, uma massa lisinha toda bonita. Em seguida vamos juntar 75 gramas de açúcar, açúcar refinado, tá? Mas pode ser a cristal também se você não tiver refinado em casa. Leite em pó, 75 gramas também. Leite em pó pode ser o composto lácteo também, tá? Você vai conseguir reduzir custo nessa receita se você for querer fazer para vender. Misturar um pouquinho todos os nossos secos. Misturar um pouquinho todos os nossos secos. Misturar um pouquinho mais. Misturar um pouquinho mais. A nossa esponja, ó. Ela deu uma suada aqui em cima. Você pode verificar, ó. Que ela deu uma mudada. Tá vendo? Ela ficou toda porosa. É sinal que o nosso fermento já está ativo. Então agora nós vamos colocar o nosso fermento na nossa massa. O nosso trigo com açúcar E vamos dar uma leve batida Quando a gente for bater, utilizar a batedeira Nessas batedeiras planetárias que a gente encontra em casa Ou que vocês podem comprar, tá? Eu recomendo sempre fazer essa proporção de receita para menos Porque ela é uma receita de massa de pão, é uma receita pesada, tá certo? Então, utilizando essa proporção Você vai conseguir utilizar na sua batedeira, tá? Então aqui a gente só vai misturar um pouco Ligando e desligando a batedeira Só para ele, esse fermento, se misturar junto com o trigo, tá? E não tomar bagunça Vamos retirar aqui O nosso fermento já se misturou um pouco com o trigo, tá certo? Vamos entrar agora com a nossa água E é bom lembrar, pessoal, que a água é morna, tá? Sempre em temperatura de mamadeira Bom, formamos uma maçaroca aqui, tá? Vamos entrar agora com os nossos outros ingredientes Vamos entrar com o mel O mel entra como doçor e realçador de sabor E umidificante para a nossa receita, tá? Gema de ovo E para melhorar Além das nossas essências Vamos colocar aqui, ó Raspa De laranja Eu gosto muito da laranja Bahia, tá? Ela tem um sabor muito melhor Para melhorar o nosso sabor De panetone E não ficar aquele sabor De álcool, de essência, tá? E eu vou entrar com o limão também Então, raspa de laranja Bahia Raspa de limão Entra muito bem Isso Sem lembrar, pessoal Que cuidado com a parte branca, tá? Do limão e da laranja Se você quiser congelar o limão ou a laranja Fica melhor para você raspar Essência de baunilha também Vamos colocar aqui Essência de baunilha nós vamos utilizar 25 gramas E essência de panetone nós vamos utilizar 10 gramas Aí a gente utiliza essas duas para dar uma equilibrada Para não ficar muito forte Por isso que muita gente não gosta Do panetone em si, tá? Sal, tá? São 5 gramas de sal Toda receita precisa de ter um sal Que é um realçador de sabor, tá, gente? E vamos voltar para a nossa batedeira E bater Bom, pessoal Essa massa aqui é uma massa que a gente precisa desenvolver Muito bem o glúten dela Então aqui ela vai ficar batendo Em torno de uns 15 minutos, tá certo? Quem quiser fazer na mão, pode Mas vai demorar muito mais para fazer essa massa, tá? Então eu recomendo sempre investir Em uma batedeira planetária Para você que está começando nesse mundo, tá? E é uma excelente forma de renda extra Para esse final de ano E vamos deixar bater aqui um bom tempo Bom, pessoal, depois que ela bateu todo esse tempo, tá? Ela vai ficar um pouco mais esbranquiçada Ela vai ficar mais elástica E nós vamos entrar com a nossa margarina, tá? São 100 gramas de margarina E 100 gramas da nossa super dica de hoje Que é a dica da gordura hidrogenada, tá? Eu estou utilizando a gordura hidrogenada aqui Para a gente conseguir mais umidade Para a nossa massa de panetone, tá? Então, 100 gramas de margarina E 100 gramas de gordura hidrogenada A gente vai colocando aos poucos Aqui na nossa massa Até formar uma massa bem mais lisinha Para a gente colocar nas nossas formas Então com a batedeira batendo Vai adicionando aos poucos, tá? Agora nós vamos colocar a última parte Da nossa margarina com a gordura E sempre é bom agora vocês observarem Que o ponto da massa É quando a massa começar a soltar Do bowl, da batedeira Então verifica Pode passar a espátula um pouco Passa a espátula no fundo da batedeira, tá? Porque às vezes uma massa seca Da nossa primeira parte Está ainda grudada Para que a massa possa bater uniformemente E assim soltar do bowl da batedeira Nas laterais em cima Ela não vai soltar com tanta perfeição Mas nas laterais mais embaixo Ela vai se soltar, tá certo? Então vamos bater agora Até chegar no ponto Bom pessoal, chegamos no ponto Da nossa massa Vou mostrar ele pra vocês Ó Vou levantar aqui Você vê que Soltou o fundo E as laterais Ficou suja Então é isso que a gente precisa Vou mostrar pra vocês agora Como a gente verifica O ponto da nossa massa Que é uma segunda verificação Que é o quê? Que é o ponto de véu É o ponto onde a gente consegue Ver do outro lado da massa Sem que ela se rasgue Nesse ponto a gente garante Maciez Para a nossa massa, tá? Então óleo Pode ser o óleo de girassol Óleo de sódio O que você preferir, tá? Só não recomendo azeite Que é importante, ó Vou retirar a nossa massa Do batedor Lembrando Que quando você for bater a massa Na batedeira Batedor Aqui, ó De gancho, tá? Não coloca a raquete não Senão você vai quebrar a sua batedeira Aqui tem um pouquinho de limão De laranja Estou devolvendo pra massa Porque a gente precisa Desse sabor sensacional Na nossa massa, tá? Então ó Um pouquinho de óleo na mão Pode besuntar bem, tá? Vamos retirar um pedaço Da nossa massa E nós vamos fazer isso aqui, ó Vamos abrir A nossa massa Bem de leve, tá certo? Até a gente conseguir, ó Ver do outro lado Ó Sem que ela se rasgue, tá certo? Ó Mostrando pra vocês aí, ó Ela fica nesse ponto aqui Nas laterais pode rasgar Mas o meio não Na lateral rasga por quê? Por causa do nosso dedo, né gente? Nosso dedo ele rasga em si a massa Mas o meio Que é onde a gente tá puxando a massa Ela não pode rasgar Bom, agora com a nossa massa já pronta Nós vamos rechear ela, tá certo? Então nós vamos juntar A nossa bancada Com óleo E vamos retirar A nossa massa do bolo Montando as mãos Vamos abrir essa massa Gente, olha que massa linda Que ela fica, tá? Eu gosto de abrir a massa Retangularmente Ó Onde não tiver O óleo Ela gruda, tá gente? Então presta bastante atenção Tá certo? E por que que a gente usa o óleo? O óleo Ele traz umidade pra nossa massa E essa é uma massa Que ela gruda com facilidade Por quê? Porque a gente precisa de umidade No panetone Então vai ser sim Uma massa mais mole Vai ser uma massa que gruda Porque a gente precisa Dessa umidade Pra ficar aquele panetone Bem gostoso Vamos aqui entrar Com gotas de chocolate Mas chefe, posso variar? Pode variar com vários tipos de carga Que é o que a gente chama Pra essa quantidade Eu vou utilizar aqui 300 gramas de carga De gotinha de chocolate Mas aqui você pode estar colocando Frutas cristalizadas, né? Vamos fazer um chocotone Você pode colocar frutas cristalizadas Pra fazer o tradicional panetone Você pode colocar aqui Amendoim Nozes Avelã Amêndoas Damasco Uva passa Você pode variar Uma infinidade de carga Coco você pode estar adicionando aqui, tá? E fazendo aí um panetone Da sua forma, tá? Um panetone personalizado Assim por dizer Essa massa também Você pode estar variando, tá? Dentro dela Você pode estar adicionando Uma ou duas colheres de cacau em pó Que aí você faz uma massa Toda no chocolate Que fica sensacional, tá? Bom Espalhamos as nossas gotinhas De chocolate aqui Então Vamos usar a nossa outra massa também 715 Então a média Desta receita aqui Ela rende Dois panetones, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos cobrir Cobrir Este panetone Com uma sacola Ou com Um pano E vamos deixar ele descansar Até chegar A dois dedos Da bordinha de cima Quando estiver pronto Eu volto aqui E mostro pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês aqui Nós temos três a quatro dedos de borda Nós vamos esperar ele inflar Ele vai chegar a dois dedos Ou um dedinho da borda E outra dica bacana Quando você colocar a mão em cima Aqui O centro já consegue Alcançar a sua palma Do meio Já está bom De altura De fermentação Já pode levar pra assar Então agora Nós vamos levar O nosso panetone pro forno Eu já tenho um Que tá prontinho Vou tirar pra vocês E vou colocar ele no forno A 180 graus Até ele ficar bem douradinho E você apertar E sentir que ele Já vai estar firminho Seu panetone tá pronto E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto